Vamos falar a verdade que o atual presidente da República foi condenado, três instâncias, e foi anulado pelo STF. A verdade é que eu tenho, sim, direito de falar fora Lula, de que o povo está esperando a picanha, até hoje. Eu fui uma das vice-presidentes da CPI do BNDES, eu sei o que o PT fez. Eu estive junto com Antônio Palocci, com Guilherme Dumantega, eu ouvi o que foi feito. E hoje, empresário que deve bilhões para a nossa sociedade, está viajando para a China com o presidente, o presidente condenado em terceira instância. Essa é a verdade. Partidos da esquerda pedindo a suspensão de leniência do pagamento que era tirado do FAT, do fundo do trabalhador. Agora, fora Lula? Eu também falo fora Lula. Não me representa. Torço para o governo dar certo, porque eu amo o povo brasileiro. Mas eu não posso ter medo de falar fora Lula.